Se o perfil da mulher que você acabou de conhecer é fechado Tem uma mulher top ali atrás O que acontece com mulher muito bonita com perfil aberto Cara, tem muito homem queijando ali Ela sabe que o arsenal dela, o leque de opções dela é absurdamente alto Então, é... Red flag, tá? Se você, tipo, realmente tá olhando, tá estudando namorar uma mina E ela tem perfil fechado, cara Isso é green flag Isso aí é uma parada muito rara hoje em dia, entendeu? Na Europa, nem tanto E quem me alertou a isso foi o Rodrigo Soares lá de Paris Ele falou assim, Rayan, essas minas que estão aí Você acabou de conhecer, elas têm perfil aberto Mulher com perfil aberto aqui na França É... Não vale muito, não Foca nas mulheres que têm perfil privado E aí eu falei, mano, você tá de sacanagem Tipo, porra, não sei o que no Brasil... O Brasil é o Brasil, tá? Aqui, as mulheres são mais classudas E faz muito sentido, mano Faz muito sentido Bạn já ganou E aí eu vou dizer, mano